Bené, eu quero dizer que eu acompanhei todo o teu esforço para fazer aí no Rio de Janeiro uma frente da oposição e dos partidos de esquerda. Conversamos muito sobre isso. Sei o quanto você foi desprendida, o quanto a nossa direção do PT aí do Rio de Janeiro apostou nisso. Nós estávamos já com muitas conversas avançadas, inclusive de apoio ao companheiro Marcelo Freixo. Por isso, vocês tinham a clareza aí que nós tínhamos que unir a esquerda para fazer um bom embate na cidade do Rio de Janeiro. Acompanhei esse esforço. Quero dizer até que esperava mais reciprocidade desses nossos companheiros todos, de todos os partidos. Esperávamos que estivéssemos aqui com eles, já que a candidatura do Freixo não foi possível e que ele não pôde ser, que a gente estivesse junto. Felizmente, não é no momento ainda, pode ser que a gente construa isso na frente, mas tenho certeza que ali na frente nós vamos estar juntos nessa luta que seja maior. Mas eu acho que mostra a disposição do PT de fazer essa construção e de colocar público que nós não queremos um hegemonismo na política, que nós gostaríamos de estar juntos. Não foi possível? Nós estamos indo e quero saudar a tua coragem, tua coragem de assumir nesse momento a candidatura e de ser porta-voz de um projeto para o Rio de Janeiro, de construção de esperança e de perspectivas melhores. Você representa o povo brasileiro, é a síntese do povo brasileiro. A maioria do nosso povo é mulher e negra. Essa é a maioria. E falar de mulheres e falar dos negros não é falar de política identitária ou de política para a minoria. Se essa não for a centralidade do nosso discurso e das análises políticas que nós fazemos, nós vamos estar nos enganando. Porque essa é a maioria do povo brasileiro e maioria pobre. Então, a nossa luta tem, sim, um corte de classe, de raça e de gênero. E você representa muito bem isso. Eu estava lembrando agora há pouco que participei com as mulheres no Mato Grosso do Sul, que era para você estar lá naquela live conosco, no lançamento do programa Elas por Elas, que essa pandemia trouxe para nós o escancaramento da realidade do povo brasileiro, a situação que vive o nosso povo. Talvez a coisa mais simbólica que a gente possa ter tido disso foi o caso que aconteceu em Pernambuco, Bené, com a Mirtes, uma empregada doméstica negra que tem que ir trabalhar, se colocando contra o vírus, leva o seu filho pequeno para trabalhar, porque não tem com quem deixar, e a criança morre no desleixo da patroa, outra mulher de classe mais alta, branca, no desleixo da patroa, uma tragédia na vida daquela mulher. Essa é a realidade de milhões de mulheres no Brasil. Milhões de mulheres. De mulheres que estão em serviços precarizados, que saem das suas casas deixando, muitas vezes, seus filhos sozinhos para cuidar dos filhos dos outros. E você foi a relatora de uma das mais importantes leis que nós tivemos no Brasil, a de proteção do emprego doméstico. Uma lei incompreendida, que foi debatida por vários meses no Congresso Nacional, que foi contestada, e você foi firme. Lembra, eu estava na Casa Civil com a Dilma, quantas reuniões nós fizemos para garantir as empregadas domésticas, que hoje são mais de 7 milhões de mulheres, a maioria negra, e a maioria agora não está recebendo salário, sequer o salário mínimo ou os direitos, está se expondo ao vírus porque tem que trabalhar, tem que sobreviver, e você foi valente naquilo. Eu acho que é uma das marcas históricas que nós temos da sua trajetória, que foi contada aqui no vídeo para nós, mas também do Partido dos Trabalhadores, e a qual eu me orgulho muito de ter colaborado um pouquinho naquela luta que você fez. Infelizmente, essa lei foi destruída pela reforma trabalhista desse governo que está aí. A extrema-direita tomou conta do país num conluio com a direita liberal porque não queria perder a pauta econômica. Aceitaram colocar Bolsonaro no governo, mas não deixaram o PT ganhar, não deixaram Haddad ser presidente. Aliás, para fazer isso, não deixaram Lula ser candidato, tiraram a Dilma, que foi uma das maiores violências políticas da nossa história. E você sempre ao lado, nessa luta, ao lado do povo, para que a gente pudesse avançar. Lembro aqui das políticas dos nossos governos, que sempre tiveram um recorte de gênero, sim, um recorte de raça, buscando a igualdade racial, buscando a igualdade de gênero, numa dificuldade imensa do país, e para um governo de menos de 13 anos, numa história de 500, de repressão, de exclusão, de preconceito. E conseguimos coisas muito importantes. Quero lembrar aqui algo que está sendo debatido atualmente, que é a chamada renda mínima, ou o nosso Bolsa Família, que tirou milhões da miséria. O presidente Lula, com a sua sensibilidade, com a sua história, sabia que o combate à fome tinha que ser centralidade de política pública. Claro que não foi só o Bolsa Família que fez isso, foi também o desenvolvimento econômico proporcionado pelos investimentos do nosso governo, a valorização do salário mínimo. Mas a renda do Bolsa Família, com certeza, foi importante para milhões e milhões de mulheres que, com aquele cartãozinho, conseguiram a sua autonomia e puderam expulsar de casa, ou se livrar da sua casa, daqueles que eram seus agressores. E isso também está escancarado nessa pandemia, porque a violência contra a mulher aumentou. Aumentou e muito. E aí a gente vê a importância de ter políticas que possam ser abrangentes e ter todos esses recortes. E tenho certeza que você vai representar isso, Bené. Você vai estar à frente dessa luta da prefeitura para levar o nosso projeto, falar do nosso legado, discutir as políticas públicas, discutir a cidade do Rio de Janeiro, que também foi para os nossos governos uma prioridade no desenvolvimento. Quantos projetos foram feitos aí? Quantos investimentos foram feitos? Como o Rio prosperou? O que significou a política em relação à Petrobras, para o Rio, não só o município do Rio, mas para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro e de outros estados, e que agora está sendo destruído por um governo que não tem compromisso com o nacionalismo e com a soberania nacional? Aliás, essa semana nós vimos o que significou a Operação Lava Jato. Dizíamos isso. Dizíamos que essa Operação Lava Jato tem o dedo dos Estados Unidos, é coordenado pelos Estados Unidos para destruir as riquezas nacionais e para colocar o Brasil de joelho. E exatamente nessa semana sai a revelação de que a Procuradoria Geral, o Ministério Público e as forças policiais do Brasil operaram ilegalmente com o Departamento de Justiça norte-americano para destruir a Petrobras, para perseguir o presidente Lula, para perseguir o PT e as nossas políticas. Então, Bené, a sua campanha aí no Rio ela é muito importante para o Rio, eu não tenho dúvidas nenhuma. Estou vendo o pessoal muito animado, aguerrido, muito legal ver os nossos candidatos e candidatas a vereadoras, mas a sua candidatura no Rio é importante para o Brasil, pela simbologia que ela tem. E nessa campanha municipal nós vamos discutir a cidade, mas nós vamos, sobretudo, discutir o país. Porque um país que não tem projeto, que não cuida e não atende os seus municípios e os seus estados, como os nossos governos fizeram, não vai conseguir atender a população. Então, quando vocês forem discutir saúde pública aí, Bené, o SUS, nosso grande aguerrido SUS, nós temos que lembrar que ele é vítima da Emenda 95, que congelou os seus recursos em 2017 e tirou 22 bilhões de reais do SUS, 22 bilhões de reais, que hoje faz falta para o enfrentamento à pandemia e que faz com que tanta gente morra no nosso país. aí, no Rio de Janeiro, o número de mortes é imenso. Aliás, simbólico, uma morte que teve aí, que foi, acho que, uma das primeiras mortes no Rio, foi de uma empregada doméstica que pegou o COVID dos seus patrões que vieram da Itália. Ou seja, um vírus trazido pela classe alta, e que agora está contaminando e está dizimando uma grande parcela da população brasileira. É por essa população que nós temos que lutar, Bené. por aqueles que fizeram greve essa semana, aqueles meninos, a maioria negros, que fazem entrega de comida com peso nas costas, passando fome porque não tem sequer o dinheiro para comer, recebem dois, três reais por entrega. Então, é essa a nossa luta e as eleições municipais, elas também vão servir para que a gente faça esse debate sobre os rumos do país. E uma coisa que a gente nunca pode perder é para que nós existimos. a referência do que, por que o PT foi fundado, por que nós existimos e por que nós lutamos. Nós levamos a nossa razão na nossa sigla, PT, Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, sejam eles formais ou informais, daquele povo que se vira para sobreviver. Então, Bené, você e todo o nosso time aí de vereadoras, vereadores, contem com a Direção Nacional do PT, conte conosco, nós vamos estar firmes aí, viu, Tiago? Junto nessa campanha, porque é uma campanha de quem luta pelo povo e vai demarcar bem esse espaço, dizendo a que viemos. E tenho certeza que no segundo turno, Bené, nós vamos estar junto com todos aqueles companheiros que têm lutado junto com a gente nessa caminhada. Felicidades, que Deus te abençoe a você e a todos. Força, firmeza e viva a luta do PT e viva a sua luta. Viva, Bené! Viva, Bené!